E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, se inscreva no canal, ativa o CD, deixa o like e deixa nos comentários o que achou desse vídeo, rapaziadinha. Então, bora lá reagir às melhores rimas. Bora, só batalhas absurdas com muita punchline, bora. E aí mano, isso é uma trincheira, e hoje você tá de brincadeira. Lá embaixo é o bate-cabeça, aqui em cima é o bate-peneira. O bate-peneira, mano, cê não entende, eu suspiro, que nem os mena que nascem, ou onde nós nascem, ou virou peneira, cheio de tiro. Só que essa não é a realidade, por isso agora eu te mostro minha vida, eu escondo embaixo da minha mesa, você mostrou e eu revejo a comida. É verdade, mas eu sou a cria das batalhas, sou filho de Jesus, eu tenho minha luz, eu não me contento com migalha. Por isso que você me entendeu, parceiro, eu tenho a certeza, pode roubar toda a minha comida, eu trabalho em doutro e enche minha geladeira. E aí mano, eu te mato na rinha, a sua mente hoje tá sozinha, eu falei de fome de competição, por isso que hoje eu roubei a folhinha. Você me referiu, eu rebeu jacaré de alacoche, como você falou, é vida é um paraíso, mas a vida não é um resort. Então hoje cê não vai me matar, porque eu me ilumino como pote, cê quer alimentar meu espírito, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Pote! Viu? O espírito é forte, eu sou um exercista e é daqueles que nunca tem amor paderno. Eu sou o Constantino e sonhou para o gato preto, ele te manda pro inferno. A luz do poste agora é falo, mano. Uma ideia é pra tu, o poste dá a luz em cima, a mulher dá a luz embaixo, cê trocou com o curinho tomando o cu. Ele não entendeu? Se fudeu? Porque aqui cê tá de ladainha, eu fui no inferno, acho que é o gato preto. Te dei ração, cê me deu a patinha. Rapaziada, muitas palmas. Acabo contigo, voz logo pegando a visão. Não adianta encarar, eu não tenho medo de assombração. Então logo deixa eu te dizer, você é o leão do proeste, eu o leão da selva, isso daqui é demais pra você. Não é demais, é o suficiente, mas tu você, vou de presente, cê vai ter que me entender, suas ideias foram inconsequentes. Sobra fumaça na cara, cê acha que esse é o rap compromisso? Só não falo que eu vou estragar sua face, porque pelo visto a vida já fez disso. Vai vendo como que é a situação, rima manjada, rima batida, mas eu tô tranquilão. Meu mano, deixa eu te falar, deixa só eu te dizer, e nem se você quisesse, pelo visto não tem disposição pra fazer. Tô na tua frente, tô fazendo com a minha arma, o peso dos meus karma. Se você não entendeu meu parceiro, é por isso que agora você falha. Cê acha que você é o original, mas comigo nada arruma. Garanto que sua rima é mais falsa que a merda do hate que na boca fuma. Pode crer meu mano, essa é a situação. Quer falar de hate, mas eu vou te mostrar qual que ele é da visão. Porque você sabe, a sua rima tá muito chata, deixa eu continuar fumando meu cigarro, porque se eu esperar o adversário ele não me mata. Então espera para ver, mano, agora olha essa galera. Quando você não espera, a morte vem de onde menos espera. Já entendi porque cê gosta tanto de cigarro, piadinha que é sem graça. Porque se a sangue fuma, traga, igualzinho o Johnny, já já brisa papo. Pode crer meu mano, pode pá. Quer que eu paro? Bota sua foto atrás do máximo que rapidinho eu paro de fumar. Se fuder o aliado, cê quer gastar em bom cigarro bagunçado. Jamais! Cigarro solto, moleque magrim, mas que tem disposição. Se você não acredita, manda beijo pra plateia, depois beijo são. Cê me olhou atrás do seu cigarro, do início até o fim. Se fumar esse cigarro, rima igual guri. Amor, compra mais oito maços pra mim. Cê não tá improvisado, você não cumpriu o seu legado. É claro que você é o estranho no formigueiro, mas cê tá no formigueiro errado. E eu não vou se esperar, cê falou de sal, né? Por isso que você é pipolho, então agora você volta pra sua panela. Cê toca sua panela, mas eu trouxe o molho. Você vai ver, vai se fuder, é por isso que agora acompanhe. Não lembro a batalha no passado, eu falei de rainha. Porque eu tô cor, pois já tô levando pra minha mãe, acompanha, eu faço rima. Você não tem pra cumprir a sina, pois quando eu fui estalho, eu sou o caminho. E já tô passando por cima. Então passa, mas é melhor da rapa, conferir se matou ou se eu tô vivo esperando pra voltar. Cê não tá entendendo, meu parceiro, por isso que agora eu te garanto que eu vim parar e me revertar. Se eu tenho um molho, não, não. Na verdade, você manda mal. Eu tenho um molho que é a conflui do sal. Se você tem um molho, madeira, porque você é mó cara de pau. Tá falando, não, 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 não. Isso que agora eu tô temperando, na verdade, mano, você tá mirando. Mas tá atirando e depois tá errando. Coça, não era o estranho no formigueiro, mas agora você é só garoto. Na verdade, eu prefiro outro filme, é vida de inseto. Cê tem muito o que aprender, o gafanhoto. Hã? 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 Se fosse a minha d'água, quem sabe desse jeito cê me matava afogado Eu não mato afogado não, eu não mato afogado de novo Pois, você não lembra inseto, é bizouro, não precisa afogar, você se afoga no seu choro Eu, desce no chão, com precisão, sabe que cê tá fudido Você tá chorando aqui comigo, quer um lence imedecido Com bizouro, com bizouro, dá capoeira ou um inseto, sua mente passa talco E você só roca alto, agora eu vou rolar essa bosta aqui pra fora do palco Pra você, que eu toquei na vida, por isso agora eu toquei na ferida Cê não conhece, é Rei Leão, tudo que o sol toca vai te ensinar que esse é o ciclo da vida Amigo, é grande vindo, tenho algo pra ensinar pra você Antes de você encostar alguém, confere se ele não é ficha preta em Karate Porque agora eu vou rolar que, amigo, por isso que agora você não tá vendo Não para brisa, você encostar em mim com Karate que eu vou furar a tua camisa Uma criança falando que ele vai fazer um Karate, agora aqui no Revide Ele começou e eu termino, se você é mentiroso não é Karate Kid, é o Sem Karate Kid Mas eu sou aqui o cabra da peste, você é apenas a peste da cabra Por isso que agora eu te mostro a greste Cê vai ter que entender, não vai ganhar de mim Por isso agora você é um bundão, cê não é saiadinho Seu flow é ensaiadinho, não ganhar nem se tiver esperas do dragão Pra você, que eu te mato tanto quanto eu te deixo e pronto Depois dessa, meu parceiro, garanto, que eu me levanto e te deixo de canto Tipo One Piece, agora nessa caminhada me chamo Gold Warrior, você é meu tesouro, quando eu te encontrei eu morri de risada Morreu de risada, pois viu que você não era o cara Você era a geração passada e eu que vim pra dominar todas as paradas Eu vou ser o rei dos piratas, mesmo se esse cara acha que não Ele não toma, suas rimas é barata, então pega a visão Que o novo mundo tá na minha mão Então é melhor cê manter a calma, temperaturas mais altas que sauna Se o mundo todo está na sua mão, eu te peço que você não bata mais palmas Pois senão cê vai acabar com o mundo Então agora deixa eu explicar Eu sou o Rufo, ele é o Gold Mary, teu passa de fase e te assisto afundar Eu não sou o Gold Mary, mas mesmo assim sou companheiro Se põe no seu lugar, eu sou o capitão E agora abaixa sua crista marinheiro Você é maruxo, nego da briga, eu não fujo Pode vir você e os quatro imperador Que eu vim pra dominar e acaba com o mundo O capitão é que dá ordem Mas agora eu falo que eu sou mais freestyleiro Não é nada sem navegador, sem espadachim Se é entrar na sua cozinha e não te der um cozinheiro Corre pro cara e se apoia Os caras sobrados, rapazaram Deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários que você está chegando Vambora, deixa o like Mas eu tô aqui, amassando um curi Gostando por seco e sem maldade, mano Minha fruta do diabo é pegar o mic e fazer frio Por isso mesmo agora eu venho mostrar pra você a boa equipe E eu também tive Por isso mesmo que eu virei o rei dos piratas E todos merecem ser livres E todos já são, então não tema Toma calma, calma meu flow O que sai da minha banca é o que arrebenta suas algemas Nós já nascemos livres Por isso que eu sou mais freestyleiro Vou te ensinar qual é a real pirataria Gangueira que não fecha com marinheiro Uouuuu E usa o soldado e a caridade Pra você poder fazer uma rima já é uma oportunidade Sinceramente, você quer falar até do meu ego Só que na areia, na aldeia, sempre o meu igual um prego Vê, você já tá ligado Que agora não dá pro ser É que o ego é Deixa você cego sem ceder Que a batalha você perdeu Você disse que eu me achei Você hoje se perdeu Por isso que eu que ganhei Não, não, não Eu sou treveu e eu virei rei Eu não sei o que eu sou Sonho com o teu serei Faço a visão de olho fechado Por isso que eu nunca me agachei Eu nunca me achei Subi aqui em cima e me encontrei Pra você entender Sem curso, lavou de faca Causando tua morte Não é leste, não é norte Por isso que é sem o suporte Você acha que você é poda Mas na verdade você é só um bundão Prego na areia, não arruma nada Imagina o que faz na tampa do caixão Você sentiu, sentiu, tá ligado Você gritou Mas a rima não pensou Nem significado, polô Mas você já tá ligado Mas a rima não é descreta Já que cê teve o encontro Foi com a Patrícia Poeta Claro, amanhã Esse cara acha que ele é foda Que ele é guerra do Vietnã Por isso que agora, infelizmente Eu te causo dor Chega pra cá, guri Eu já entrevistado Como foi pra você ganhar ontem do Salvador? Só que isso aí não aconteceu Cê tá ligado, pôs só no seu sangue Quando você tava pedindo pra Deus Cê falou que a Patrícia Poeta Cê tá ligado, cê vai tomar o pau Mas é poeta, só que imaginal Mas comparado com o Mano Brau Falta melanina e falta rima Falta postura e também Falta brilho, olhar e falta disciplina Por isso que hoje eu te bato Você hoje está sozinho Talvez o que acontece com o menino Quando acaba tem ver Globinho Falta, tá ligado, você caiu De qualquer forma, meu irmão A Globinho acabou Só que é desse jeito que a cultura se perpetua E faltam várias coisas Mas não respeito na rua E a mais A mais, a mais, aliado Nunca vai faltar respeito Porque você é respeitado Tá de papo Por isso que você não tolera Nunca vai faltar respeito Com todo respeito Você acabou de tomar um dois a zero A boca tem quinhentos dentes Cê tá achando que é assim Mas eu provo, meu mano Cê tá na minha frente Cê falou que você vai cobrir de ferrada Agora seu oponente Essa porra é do Samuel Aprende que comigo é diferente Coitado desse branquelo Olha pra mim, olha pra ele Cês acham que eu amarelo? Cês tão de sacanagem, né? A sua mente vai ficar em pânico Cês Samuel tá morando no meu posto Eu vou trocar meu fute pra Superman É Superman Tá ligado agora no instrumental Mandaram essa rima pra mim quando eu comecei Cês sabem que o parceiro te deu mal Mas tá ligado, ele não vai peidar Agora a rima é o leito com o glaucoma Também é o tamanho dessa jaca E nem me dá uma cabeçada e eu entro em coma Não, me dá uma cabeçada e eu entro em coma Sabe meu parceiro que eu nem preciso te dar uma cabeçada pra tu ir pra lona Olha as ideias desse mano Tá falando nada com nada Do nada olhou pra mim e tá querendo ganhar uma cabeçada E você tá ligado Querendo puxar gastação Mas eu não falei pederastia Tá ligado na improvisação É que o tag é tipo futebol Tá ligado, cê fica em come Sua cabeçada é de pederastinha Tá vindo beat, cabeçada é se dane Cabeçada é se dane Com essa rima você vai batalhar Sua mãe fala Cê vai rando Você que se dane Você tá ligado aqui no bagulho Meu mano vai tendo um pouco E agora você rima até amanhã Você não é se dane Você tá mais pra aquele cogumelo Tão picando com o ação Tá ligado né meu mano Tá picando com o ação Só que eu vou falhando agora Cê tá ligado E eu vou mandando mano igual a Mr. Dan Tá ligado agora eu vou te explicar Por isso agora você não tá na vikina Falou de PSG Na verdade isso é nem mal Então bicho eu vim de net Eu sou o destaque do time Pode crer meu mano Sabe que agora você vai descer do palco Pelo visto o Messi bebeu um pouquinho né Já que ele ficou alto Você tem que falar da França meu mano Deixa eu te dizer Pau do cu do Citan É a nova geração E cê tá peitando o Mbappé Eu te vejo Eu te vejo Conhecimento Cê já foi amassado no primeiro Segundo É o acréscimo em segundo tempo Eu tô rimando alto Precisa a plateia pedir Se você pedir sangue Eu vou arrancar todo o sangue desse MC Ele vai arrancar o meu sangue Demorou Só que nessa daqui no bang A sua grima foi caô Pode arrancar meu sangue Seu animal Injeta na tua veia É pra você rimar igual Eu seria idiota de rimar igual o Brenos Pra eu rimar igual você tenho que rimar menos Amigo Sua cara é lavada Cê quer ser igual a mim Metade da minha caminhada É metade da sua caminhada Cê falou até que a cara é lavada Eu vou deter Até porque Minha rima não é besteira Tô ganhando de lavada Cê não é MC sujeira Caraboca Você não é MC sujeira Você é MC decadente Tá na minha frente Cê tá no final da ladeira Você tá ligado Que os moleque é que é zica Meu verso é brasileiro Ele é sujeira Porque eu sou inspirado no flow do Murica Eu sou o que eu faço A rima que é boa é visada Eu tô no final da ladeira Pertinho da linha de chegada O Neo tá lá no começo Sabe por que eu vou te explicar Tô no começo Você passou Tô aplaudindo o seu segundo lugar Aplaudindo o segundo lugar Mas eu sou verdadeiro É o ditado que é do brasileiro Os últimos sempre serão os primeiros Animal Na improvisada Se um dia você já chegou lá Você teve que não queimar a sua largada Os últimos serão os primeiros Sem maldade é o proceder Eu vou ser o primeiro a te matar E vou ser o último a morrer Aplaudindo o que tá Eu sou o Cruel Não é do Trostezé da Coronel Mas venho na aldeia Te dê um coronel Aplaudindo o que é o Trostezé 1, 2, 3, 2, 1 E não vai arrumar nada Pra mim você é um trouxa Tá ligado não mais Que você fica nas coxas Depois dessa batalha Cê vai sair com a cara roxa Manda punch vai dar sim Mas contra mim te falta força Aplaudindo o que é o Trostezé Com certeza eu tô sabendo Cê não faz R.A.P. E o pedro vem da Norte Ele é pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo Tô acabou de conhecer Eu sei que você é bom Que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo E você vir que eu tá com a sorte Cê vai conhecer o canino do monstro Da Zona Norte Calma, 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 calma Da Zona Norte Você sabe eu também vim Mas calma Porque minha guima aqui Eu faço você de chacota Ai, eu sou o Prado Eu sou o Monstrão Você pra mim é o R.A.O.P. T.A.O.P. 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 Você pode te levantar Nem 10 anos, malhando Mas assim também Tá ligado, nega, agora Eu mando bem Só que sem maldade Você não representa Essa cultura Satisfação quadrilha do Pix Mas faltou o jogo de cintura Então, rapaziada Se inscreva no canal Ative o CD Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal E meu solo HD Tamo junto É nóis, rapaziadinha Falou!